Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu não sei se a tática do Atlético pra gente ficar menos bolado, eu tô com o site aqui aberto há horas esperando a relação de jogadores, essa relação não sai. Então, como vocês sabem, a gente sempre gosta de mostrar antes qual os jogadores foram relacionados, a gente tem mais ou menos uma ideia de qual os jogadores foram relacionados pra gente fazer o quadro mais tradicional desse canal, que é o Como Eu Escalaria, dessa vez quinta rodada do Campeonato Brasileiro, Atlético e Ceará, o Atlético volta a jogar nos seus domínios, volta a jogar na Arena da Baixada. Então, peço que todos venham até o final desse vídeo, que é muito importante. Obviamente, esses quatro aqui que estão do lado, eu preciso agradecer, né? KTO, com códigozinho três pontos, Evolução Piso, Zionate Dijinho, Arnobac, meus patrocinadores, os links tá aqui embaixo, o site da KTO é mais famoso que qualquer coisa, então vocês não vão ter dificuldade pra achar, não. Vocês já sabem mais ou menos o que cada um faz, KTO é a melhor casa de aposta, United Dijinho, a melhor academia de Curitiba, Evolução Piso, a melhor loja de piso de todo o Brasil, e o Arnobac, que é o nosso guru jurídico. Então, vou botar o Campinho na tela, porque eu acho que a gente tem muita coisa pra falar nesse Campinho, nova fase, né? Parece que era ontem que a gente tava tentando entender qual era as mudanças que o cara ia fazer. Agora a gente já tem que pensar com a cabeça do Filipão. E também com a cabeça do Wesley, né? O Wesley, ele tem uma boa responsabilidade, cara. Ele tem um momento ali que é quase goleiro na disputa de pênalti que o Wesley se encontra. Por quê? O Wesley não tem responsabilidade nenhuma do momento que o Atlético se encontra, esse momento chato, esse momento difícil. Isso aí pra mim é incogitável botar alguma responsabilidade no Wesley, sabe? Mas é um cara que se ganhar, primeiro que ele ganha moral pra fazer parte dessa comissão do Filipão. Já trabalharam juntos ali no Palmeiras em alguns momentos e tal, então já tem alguma ligação. E ele faz o time chegar com uma confiança um pouco melhor na mão de Luiz Felipe Escolari. Então acho que ele ganha moral com a torcida, ele ganha moral internamente. Então não é um jogo só importante pro Atlético, pros jogadores, mas pro Wesley, que tá quebrando esse galho, mas pode ter um fruto bem legal de toda essa partida. Eu também tô botando fé nele, sabe? O jogo atlético precisa levar alguns pontos em consideração, né? A gente não monta a escalação baseada em nada. A gente vai jogar contra um Ceará, que é um Ceará que é um time muito forte no contra-ataque, muito forte em duelos físicos. Vou até tentar entrar aqui no Globosportes.com pra ver se tem uma provável escalação do Ceará. Desde que o Dorival Júnior chegou, é um trabalho muito sólido nesse aspecto, tá ligado? Muito, muito, muito sólido nesse aspecto. Então já tem até provável escalação aqui. Tô curioso pra saber qual vai ser. Dorival, que é um cara que eu gosto bastante, assim, acho que bom treinador. João Ricardo, Nino Paraíba, Gabriel Lacerda, Lucas Ribeiro e Bruno Pacheco. Ceará sem sua dupla de zaga titular, que é Messias e Luiz Otávio, se eu não me engano, né? Richard Coelho, Giovani e Rodrigo Lindoso, três volantes, Lima, Mendoza e Vina, sem centroavante. Então, algo que fica, algo que fica até mais fácil de marcar, mas também tem suas dificuldades contra o Palmeiras e o Ceará. Joga sem centroavante e a gente sofre pra cacete. Alguns desfalques do Ceará. Matheus Peixoto, Fernando Sobral, Richard, São Luiz Otávio, Léo Rafael, zagueiro Messias, Buiú, Jael. Então, assim, é um Ceará que também vem pra baixada com bastante desfalques. A gente tem os nossos. A gente não sabe quem vai ser... A gente não sabe quem vai retornar de Covid, papapá. Então, a gente tem mais ou menos na nossa cabeça uma ideia aqui de escalação do Atlético. Dessa vez eu vou fazer o contrário, irmão. Não vou começar do gol até o centroavante, não. Vou começar do centroavante até o gol, tá ligado? Repito aqui. É a escalação que eu, Thiago, jogaria. E o centroavante, velho? Eu li de Rômulo. Eu li de Rômulo. O Wesley conhece bem o Rômulo. O melhor jogo do Rômulo, se eu não me engano, foi contra o Cianorte. Aquele 5x0 que o Rômulo faz três gols foi com o Wesley. Então, se não vai ser com o Wesley, ele não vai ser mais com ninguém. Então, é um garoto que teve poucos toques na bola ali contra o América, mas também não dá pra exigir muita coisa. Acho que o Romulinho ali na centroavante é a opção que domina bem a área, consegue porroar, disputar com essa zaga do Ceará, que mesmo não sendo a zaga titular, é uma zaga bastante física e rápida também. O Gabriel Lacerda e o Lucas Gibeiro, uma boa zaga, inclusive. Então, acho que tem esse match. A gente poderia pensar no Vitor Roque, poderia pensar num ataque de mais mobilidade, mas também já quero ter uma ideia de como o Filipão vai jogar. O Rômulo por um lado, contra-ataque forte, outra base que eu acredito que esse time vai ter. Então, pontas bem abertas, sendo essa válvula de capa, da mesma maneira que o Ceará vai jogar com o Mendoza e Lima, a gente vai ter, no lado direito, pra mim, o nosso melhor jogador no momento, que é o Agostinho Canóbio. O Canóbio vem fazendo jogos com uma constância bem interessante, botando os companheiros em condição de finalização, sendo o cara responsável por essa transição, ajudando na recomposição. Então, acho que o Canóbio é um cara bem completo, assim, pra se pensar, tirar do time nessa situação. Na ponta esquerda, isso é muito mistério também, o Vitinho. Acho que o Vitinho vem até jogando bem, precisa melhorar a pontaria, contra o The Strongest, teve duas oportunidades ali, que poderia ter posto o Atlético na frente, e o Vitinho, ele não conseguiu concluir com êxito, sabe? Então, é um ataque jovem, extremamente jovem, que a gente formou aí, Vitinho de um lado, Canóbio do outro, e o Rômulo centralizado. É um ataque que tem força física, o Rômulo é um cara que é bom de disputa, eu tava no Independência contra o América, vi como o Rômulo, ele se comportou bem nesse momento de disputa contra os zagueiros do América, então, acho que não vai ser um grande problema. O Vitinho tem que caprichar mais nessa finalização, gostaria de ver mais um Vitinho posicionando um pouquinho mais pra cá, deixando o corredor realmente pro lateral, porque nesse posicionamento aqui, o Vitinho tem essa batida média e longa distância, se aproxima do 10 pra tabelar, se aproxima do Rômulo, é um posicionamento que eu gosto bastante do Vitinho. O Canóbio também é um cara que sempre afunila, mas gosto do Canóbio aproveitando esse corredor, é um cara que tem uma explosão maior que a maioria dos laterais do futebol brasileiro, sabe? E pra terminar esse quarteto ofensivo, eu acho que vai ser o Marlos com o Filipão, tá? Se o Marlos tiver condição, eu acho que vai ser o Marlos, mas eu penso no Teranjo, acho que ajuda o time a manter a agressividade, acho que é um cara que a todo momento tá tentando finalizar, se aproximar da área, sabe? Então, acho que não tem muito mistério nesse quarteto ou não, não sei se vai ser o Rômulo, pode ser o Pablo, pode ser o Cirino, enfim, mas eu escalaria esse quarteto assim. Caranjo mais experiente, três jogadores de boa mobilidade, bom ataque ao espaço na frente. Dupla de volantes, isso aí vem sendo uma polêmica no Atlético, né? A gente não vem conseguindo dar sequência pra nenhuma dupla de volantes, a gente já testou várias ao longo da temporada. Relembrando, o Filipão gosta de volantes altos, volantes fortes, volantes físicos, e vocês podem pensar o seguinte, ah, Tiago, mas o Filipão ainda não chegou, vai ser o Wesley. Cara, pensa comigo, você acha que não rolou nenhuma ligaçãozinha do Filipão? Você acha que não rolou nenhuma conversa do Filipão? É óbvio que rolou, gente, é óbvio que rolou. Então, assim, camisa número 5, Matheus Fernandes pra mim. Eu acho que o Matheus, ele vai acabar virando titular, um rolante técnico, faz bem essa saída de 3 mais 1, sabe? E aqui eu vou botar o Brian. Eu gosto muito do Brian, mano. Acho o volante jovem, acho o volante dinâmico, bom na transição, sabe? Eu acho que os dois têm uma boa pegada. O Matheus, apesar de ser um primeiro volante, ou pelo menos ter começado a carreira como primeiro volante, é um cara alto, é um cara elegante, assim, no jogo dele, mas alinha esses embates físicos. Acho que o Cita, o Eric, poderiam entrar nessa comparação aí também, nessa escalação, o Goumoura, mas hoje minha escalação favorita parte por esses nomes. Até pensando numa mudança de esquema, assim, quando o time tiver a bola, né? Você traz o Terence mais pra próxima do Vitinho, aproxima o Brian no Canob, deixa o Matheus mais fixo, sabe? Então, você tem a possibilidade da mudança desse triângulo, né? Agora a gente vai falar de defesa, velho. Algo que vem tirando um pouco nossa... é... é... algo que vem tirando um pouco nossa... nossa... nossa paz, assim, a defesa do Atlético vem sendo um problema. Então, de um lado abre, né? Acho que esse aí não tem muito mistério. No gol, Bento. Aí abre em três posições, né? A gente não sabe se o Pedro Henrique vai estar de volta de posição, mas eu vou botar na esquerda aqui. Pedro Henrique ou Fasson. Se não for o Pedro Henrique, é o Fasson. Acho que a gente até ganha em saída de bola com o Fasson, perde um pouquinho o jogador da era e tal, mas... é... acho que são jogadores ali de um nível parecido. Na direita, torcer pra voltar a ter boas atuações, que é o Matheus Felipe, os últimos dois jogos do Matheus não foram legais. E acho que nem é o momento de se pensar também no Lucas Schalter como peça titular. E na lateral direita eu voltarei com o Orihuela. Eu voltarei com o Orihuela, me sentir mais exposto com o Eric do que propriamente dito, com o Orihuela. Então, basicamente o seguinte, marcando. Afunila a zaga, traz a zaga pra dentro, deixa os laterais fechando espaço por dentro aqui, pontas retornam pra marcar essa amplitude. Volante protege a área, meia e atacante mais à frente, tá ligado? Então, marcações individuais, sempre tentando sufocar o portador da bola. Isso aí, acho que não vai ter muito mistério. Basicamente, marca igual a time do Carilli. Em algum momento, você pode ter até o Ternas pra cá e o Romulo mais à frente pra ser lançado, disputar com os zagueiros, prender essa bola na frente. Time atacando. Também não tem muito mistério, mano. Quando eu falo pra vocês que o jogo do Filipão é extremamente simples, é porque é extremamente simples e eu não acho que é o momento do... eu não acho que é o momento do Wesley inventar muita coisa. Então, é basicamente isso aqui, mano. É basicamente isso aqui. É a estrutura do time. Então, raramente os dois laterais vão avançar no mesmo momento, tá ligado? Eu acho que a gente vai estar em pouco em fase ofensiva, mano. A gente vai estar pouco em fase ofensiva. O que a gente mais vai ter é a transição, cara. Então, basicamente, recuperou a bola, acelerou, sabe? Ataque com poucas pessoas, com poucos jogadores, sempre três, quatro jogadores. Em algum momento, o volante chega pra finalizar, mas nada muito agudo, não. Pouca participação dos laterais em conjunto, né? Em algum momento um avança, outro fica mais e vice-versa, seja o esquerdo, seja o direito. Os volantes também muito preocupados com essa transição adversária, então ficando, auxiliando a zaga. Não é um jogo muito complexo, não. Já acho que vai ter interferência grande do Filipão, sabe? Não acho que ele não tenha conversado com o Esner, não tenha botado as preferências dele em questão. Mas é basicamente isso aqui, mano. Não tem muito mistério, não. A gente vai ver um jogo bem simples. Acho que era o que a torcida estava querendo ver há bastante tempo. Valeu? Forte abraço. É nóis. Tamo junto. Valeu!